considera aprovada e determina sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão e a debater com o presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a MIG, e prefeito do município de Conceição do Mato Dentro, a contemplação de todas as cidades e regiões mineradoras do Estado nos recursos oriundos do acordo judicial para a reparação integral relativa ao rompimento das barragens B1, B4 e B4A do Córrego do Feijão do município de Brumadinho em processo de mediação que tramita no TJMG Sejusque segundo grau, uma vez que tiveram suas operações total ou parcialmente paralisadas em função do acidente foram social e economicamente afetadas. A presidência registra e agradece a participação dos seguintes parlamentares, deputado Bernardo Mucida, vice-presidente desta comissão, deputado Bosco, conosco também de forma remota, e também o deputado estadual Mauro Tramonte, que participam desta reunião por videoconferência. Acusamos o recebimento de correspondência do senhor Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da CEMIG, em resposta ao requerimento de número 5.981-20, que teve origem nesta comissão. A presidência acusa também o recebimento dos projetos de lei números 754-2015 e 5.240-2018, para os quais designou o relator o deputado Gil Pereira. Informa ainda que redesignou o relator do PL 814-2015, o deputado Gil Pereira. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência esclarece que os requerimentos desta fase serão todos lidos e votados em bloco. Caso algum deputado deseja a votação em separado, favor manifestar-se. Requerimento de número 6.582-2020, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Rio Paranaíba, CODEVASF, Parnaíba, e ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENE, pedido de providências para a perfuração de poços artesianos em Mirabela, no norte de Minas, medida que atenderá um total de 38 famílias nas comunidades de Água Limpa, Sussuarana e São Bento. Requerimento de número 6.583-2020, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a empresa GD Solar pelos investimentos em energia solar realizados no Estado. Autor, Comissão das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 6.584-2020, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que seja reduzido o prazo para o aumento da carga de transformador de energia elétrica. Autor, Comissão de Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 6.585-2020, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a empresa Órigo Energia pelo pioneirismo na implantação de fazendas de energia solar pelo país, com investimentos de 200 milhões de reais na região norte de Minas Gerais e pelo brilhante trabalho desenvolvido na área social e ambiental. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Requerimento de número 6.586-2020, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências vistas à implantação de energia solar fotovoltaica no âmbito do Programa de Eficiência Energética na Santa Casa e no Hospital Arou do Tourinho, em Montes Claros, na Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em Pirapora, no Hospital Regional de Janaúba e Fundação de Assistência Social de Janaúba, em Janaúba, no Hospital Municipal de Januária, em Januária, no Hospital Municipal Dr. João Alves, em Bocaiuva, no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças, em Monte Azul, na Fundação Santo Antônio de Grão Mogol, em Grão Mogol, na Fundação de Saúde de São João do Paraíso e Hospital de São João do Paraíso, em São João do Paraíso, e na Fundação Tayobeiras e Hospital Santo Antônio, em Tayobeiras, e no Hospital Municipal Senhora Santana, em Brasília de Minas. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Por fim, requerimento de número 8035, barra 2021, turno único, requer que seja encaminhado ao gerente regional da Agência Nacional de Mineração, Regional Minas Gerais, pedido de informações consubstanciadas nos relatórios anuais de Lavra, das Minas de Nióbio, da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codenji, e da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, dos últimos 10 anos. Autor, Deputado Professor Cleiton. Em votação, como vota o Deputado Bernardo Mucida? Voto sim, presidente. Voto sim do Deputado Bernardo Mucida, como vota o Deputado Bosco? Por gentileza, como vota o Deputado Bosco? Tá bom, deixa eu entrar aqui, meu Deus. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, Deputado Bosco. Também voto sim, com três votos favoráveis. Declaro aprovados os requerimentos lidos neste momento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da Comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos de Comissão. Requerimento de número 8.786, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o Deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre as razões do aumento dos preços de combustíveis nos últimos 24 meses em Minas Gerais. Autor, Deputado Celinho Sintrocel. Requerimento de comissão número 8.787, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o Deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que sejam adotadas medidas que visem a diminuição dos preços finais dos combustíveis em Minas Gerais. Autor, Deputado Celinho Sintrocel. Requerimento de comissão número 8.842, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, O deputado que este subscreve requer que seja encaminhado ao Senado Federal em Brasília, à Câmara dos Deputados em Brasília, ao senador Carlos Viana, ao senador Antônio Anastasia e ao senador Rodrigo Pacheco, pedido de providências para que se promova um debate participativo em relação à proposta de venda do sistema Eletrobras, sobretudo sobre os impactos causados na região do Lago de Furnas e Peixotos. Na oportunidade, requer providências legais e institucionais necessárias à preservação, no caso de se efetivar a venda, dos referidos lagos, especialmente em virtude do tombamento realizado por meio de emenda constitucional estadual, a qual estabelece as cotas mínimas de 762 metros acima do nível do mar para o Lago de Furnas e 663 metros para Peixotos, bem como o múltiplo uso das águas. Autor, deputado professor Cleiton. Requerimento de comissão número 8.872, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência que seja encaminhado à diretoria da Vale SA em Belo Horizonte, pedido de informações referente à descaracterização dos DICs Minervino e Cordão Nova Vista, que integram o sistema pontal no município de Itabira, em especial. A localização com coordenadas geográficas, se possível, da área poligonal ou outras informações pertinentes do empreendimento. Se o projeto prevê a necessidade de construção de uma estrutura de contenção que ocupará parte considerável da área urbana, nos bairros de Bela Vista e Nova Vista, com a necessidade de remoção de pessoas e imóveis. Caso afirmativo, se a Vale já fez um levantamento que informa quantas pessoas e imóveis serão removidos, na hipótese de já haver o levantamento acima referido, que a Vale informe a relação nominal com o total de atingidos. Autor, deputado Bernardo Mussida. Requerimento de Comissão nº 8.873, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência que seja encaminhado à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providências para atuar na defesa dos interesses das famílias que serão afetadas pelas obras de descaracterização dos DICs Minervino e Cordão Nova Vista, que integram o sistema pontal no município de Itabira. Autor, deputado Bernardo Mussida. Requerimento de nº 8.874, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado à gerente regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a regularidade do processo de licenciamento da descaracterização dos DICs Minervino e Cordão Nova Vista, que integram o sistema pontal no município de Itabira, informando especialmente. Se a Vale apresentou o projeto técnico executivo de descaracterização das estruturas, conforme exigência no artigo 8º, 1 da Resolução nº 13 da ANM, e se foi aprovado em caso afirmativo, se o projeto prevê a necessidade de remoção de pessoas e imóveis nos bairros Bela Vista e Nova Vista. Outras informações que entender pertinentes. Autor, deputado Bernardo Mucida. Requerimento de comissão nº 8.875, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre regularidade do processo de licenciamento da descaracterização dos DICs Minervino e Cordão Nova Vista, que integram o sistema pontal no município de Itabira, informando especialmente. Se a Vale apresentou o projeto técnico executivo de descaracterização das estruturas, conforme exigência do artigo 8º, nº 1 da Resolução nº 13 da ANM, e se foi aprovado. Em caso afirmativo, se o projeto prevê a necessidade de remoção de pessoas e imóveis nos bairros Bela Vista e Nova Vista. Outras informações que entender pertinentes, autor deputado Bernardo Mucida. Requerimento de comissão nº 8.883, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência que seja encaminhado à Agência Nacional de Águas, pedido de providências para que promova, em caráter de urgência, a reedição da Resolução nº 63, barra 2021, com vigência a partir do dia 1º de junho de 2021, dispondo sobre as condições complementares à outorga para a operação dos reservatórios de furnas e mascarenhas de morais, estabelecendo uma vazão máxima de 300 metros cúbicos por segundo e 277,50 metros cúbicos por segundo, respectivamente, o que equivale a 75% do que já é estabelecido para o período considerado chuvoso. Autor deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento de comissão nº 8.913, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, as deputadas e os deputados que estes subscrevem requerem que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que se oficialize junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, pedido de revisão das outorgas dos lagos de Furnas e de Peixoto, conforme prefisto na Emenda Constitucional nº 106, barra 2020, para cumprimento das cotas mínimas de 762 metros e 663 metros, respectivamente. Autores, deputado Bartô, deputado professor Cleiton, deputado Ana Paula Siqueira, deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado André Quintão, deputada Andréia de Jesus, deputado Antônio Carlos Arantes, deputada Beatriz Serqueira, deputado Bernardo Mucida, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Bruno Engler, deputado Carlos Pimenta, deputado Carlos Henrique, deputado Celinho Sintrossel, deputado Charles Santos, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Doutor Jean Freire, deputado Duarte Bechir, deputado Gil Pereira, deputado Gustavo Mitre, deputado Eli Tarquinio, deputada Ione Pinheiro, deputada Leninha, deputado Oswaldo Lopes, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes, deputado Tadeu Leite e deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão nº 8.668, barra 2021, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, que seja realizada audiência pública para debater o processo de desinvestimento da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e sua participação na transmissora Aliança de Energia Elétrica, Taísa. Autor, deputado Cristiano Silveira. E por fim, deputado de requerimento de nº 8937, barra 2021, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre os trâmites necessários para a implementação de um gerador de energia elétrica trifásico a óleo com 160 KVAs para o fornecimento de energia na região rural do município de La Sance. Autor, deputado Rafael Martins. Eu irei submeter todos os requerimentos lidos, com a exceção do nº 8937, barra 2021, que é de minha autoria, para que a gente possa apreciá-lo na sequência. Em votação, como vota o deputado Bernardo Mucida? Presidente, pela ordem, só encaminhar o voto aqui. Por gentileza. Nós temos, nesse momento em votação, quatro requerimentos de minha autoria, e eles dizem respeito a um processo que está acontecendo no município de Itabira, de a possibilidade de remoção de até mil pessoas, então mais de 300 famílias das suas casas em dois bairros, devido a obras de descaracterização de uma barragem chamada do Complexo Pontal. Só para deixar essa informação aqui registrada, o Complexo Pontal é uma barragem antiga, já com mais de 50 anos, da década de 70, essa barragem, e hoje ela conta com mais de 200 milhões de metros cúbicos de rejeito. Comparando aqui, a barragem de Brumadinho, que veio a estourar, era uma barragem de 12 milhões de metros cúbicos. Então nós temos aí uma das maiores barragens do Estado, certamente também uma das maiores do município de Itabira, e diante da obrigatoriedade de descaracterização dessas barragens, a Vale passa a ter necessidade de fazer intervenções. Mas infelizmente a gente está ainda um pouco no escuro, poucas informações, informações imprecisas, informações incompletas, e nós entendemos que é fundamental envolver a sociedade, o poder público dentro desse processo. Então a gente pede aí para a Defensoria Pública acompanhar as famílias para que os direitos das famílias sejam garantidos e que o órgão que faça assistência judiciária acompanhe. Pedimos informação também à Vale, à Agência Nacional de Mineração e à nossa Secretaria de Meio Ambiente, o intuito, portanto, é resguardar o direito dessas famílias. Por isso eu peço o voto favorável dos deputados. Em votação, como vota o deputado... Eu voto sim, presidente. Voto sim do deputado Bernardo Mucida. Como vota o deputado Bosco? Presidente, antes de manifestar o meu voto, eu gostaria só de fazer aqui uma ressalva com relação ao primeiro requerimento apresentado de autoria do deputado Celino Cito Acel, que pede ao Estado esclarecimento sobre aumentos e reajustes com relação ao combustível. Não é isso? Primeiro requerimento. Exatamente. Tá. Eu acredito que o parlamentar deveria propor esse requerimento ao governo federal e à própria Petrobras, uma vez que neste governo, que no atual governo Romeu Zema, não houve nenhum aumento de combustível pelo governo Estado. Os aumentos que houveram foram, através da Petrobras, autorizados pelo governo federal. Então, eu queria sugerir aí ao deputado Autur que ele possa estender esse requerimento tanto ao governo federal, tanto quanto à Petrobras. Por outro lado, vou votar a favor, porque esse requerimento dará uma oportunidade para o Estado reafirmar e esclarecer, mais uma vez, como já foi feito anteriormente, que não houve nenhum aumento de combustível por parte do atual governo. Então, meu voto é sim, presidente, porém eu gostaria que ficasse registrado em ata essa nossa ponderação com relação a esse requerimento. Agradeço, deputado Bosco. Gostaria de fazer aqui uma ressalva. Se o senhor tiver interesse, pode apresentar uma emenda estendendo ao governo federal essa sugestão que o senhor acabou de trazer, essa observação. Acredito que seja realmente pertinente. Se o senhor tiver o interesse, pode já apresentar essa emenda para que a gente inclua nesse requerimento para que esse pedido de informações também seja encaminhado ao governo federal. Ok. Gostaria, então, de sugerir à nossa consultoria que pudesse preparar essa emenda, então, estendendo o requerimento do deputado Salim ao governo federal e também a Petrobras, mais uma vez, reafirmando que não houve nenhum aumento por parte do governo do Estado. Muito bem observado, deputado Bosco. Então, eu vou retomar a votação, acatando aqui a sugestão de emenda de vossa excelência, eu vou retomar a votação dos requerimentos, salvo emenda, porque nós iremos daqui a pouquinho também votar a emenda, não é isso? Então, vamos submeter novamente esses requerimentos todos à votação, salvo emenda dessa sugestão do requerimento de número 8.786, e salvo esse requerimento também. Se os deputados concordam, eu peço que permaneçam como se encontram, se houver alguma manifestação contrária, eu submeto à fala dos colegas deputados. Não havendo nenhuma manifestação contrária, nós consideramos aprovados os requerimentos, e agora vou colocar em votação só o requerimento de número 8.786, barra 2021, salvo emenda. É em votação como vota o deputado Bernardo Mucida. Esse é o do... É o do pedido de informações, do Céline. Você já havia votado? Voto sim. Deputado Bosco, como vota? Voto sim no requerimento com a respectiva emenda. Essa votação primeira é salvo a emenda, nós vamos votar a emenda na sequência. Ah, ok. Voto... Isso. Pelo requerimento. Ok. Eu também voto sim pelo requerimento. Pergunto ao deputado Arnaldo Silva, como vota o deputado? Bom, enfim, ele deve estar com algum problema de conexão. Como eu voto sim, três votos sim. Aprovado o requerimento de comissão número 8.786, salvo emendas. Agora submeto o requerimento com a devida emenda apresentada pelo deputado Bosco. Em votação, como vota o deputado Bosco? Pela emenda, senhor presidente. Sim, pela emenda. Como vota o deputado Bernardo Mucida? Voto sim, presidente. Também voto sim e parabenizo a observação do deputado Bosco, concordo com o senhor, aprovada a emenda de vossa autoria para que esse pedido de explicações seja estendido também ao governo federal. Eu passo agora a presidência ao nosso vice-presidente, deputado Bernardo Mucida, para que ele possa submeter um requerimento de minha autoria. Em votação, requerimento em comissão número 8.937, 2021. Deputado Rafael Martins, como vota? Voto sim pelo requerimento. Deputado Bosco, como vota? Voto sim pelo requerimento. Eu também voto favorável ao requerimento. Deputado Arnaldo, está em conexão? Como vota o deputado Arnaldo? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Arnaldo. Está aprovado o requerimento número 8.937, 2021. Devolvo a presidência ao deputado Rafael Martins. Agradeço. Terceira parte da primeira fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Antes de mais nada, antes de entregar a presidência ao deputado Bernardo Mucida, para que ele possa conduzir esses trabalhos, eu quero agradecer a presença dos senhores José Fernando Aparecido de Oliveira, prefeito de Conceição do Mato Dentro e presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, Valdir Salvador, diretor-geral da Associação dos Municípios Mineradores, Fernando Silva, jornalista, e Leris, é assim que pronuncia? Leris Braga, ex-prefeito de Santa Bárbara. Quero cumprimentar e parabenizar mais uma vez o deputado Bernardo Mucida, já tive a oportunidade de fazer isso em algumas ocasiões, mas quero aqui mais uma vez de público parabenizar a luta, a bandeira que o senhor defende, e eu tenho certeza absoluta, os municípios mineradores estão muito bem representados por vossa excelência nesta comissão e da minha parte, da presidência desta comissão, o senhor tem total apoio, irrestrito e condicional apoio para todo esse trabalho, belo trabalho, competente, que o senhor vem desenvolvendo junto aos municípios mineradores. Então, eu entrego a palavra ao senhor, a condução dos trabalhos ao senhor, agradecendo, parabenizando mais uma vez e nos colocando como aliados dos municípios mineradores e que tão bem estão representados por vossa excelência. Uma excelente tarde e um excelente trabalho a todos vocês. Obrigado, presidente. Agradeço, agradeço também pela condição que tem feito democrática aqui dos trabalhos da Comissão de Minas e Energia. E vamos passar a tarde, essa tarde hoje, recebendo nosso prefeito, amigo, o prefeito Zé Fernando, que hoje está no quarto mandato, uma longa experiência de gestão pública, uma experiência também parlamentar, deputado federal, que militou muito pelo tema da mineração no Congresso Nacional, representou muito bem Minas Gerais. É uma honra para a Assembleia Legislativa recebê-lo, prefeito. E tenho certeza que suas contribuições serão fundamentais aqui para esse momento que nós vivemos na Assembleia, momento em que, certamente, o Acordo da Vale é a nossa principal pauta e que precisamos dar esse destaque aos municípios mineradores. Gostaríamos, portanto, de ouvir a sua contribuição, um pouco da sua história e aproveitar também, agradecer a presença do nosso amigo Juninho, que também foi prefeito de uma cidade mineradora, certamente uma das pessoas que mais entendem do tema no Brasil, está aqui nos acompanhando, queremos ouvir também as suas contribuições, Juninho, e também registrar também a presença aqui do nosso amigo Léris Braga, ex-prefeito de Santa Bárbara, que deixou uma saudosa memória nos habitantes da cidade, muito querido pelo trabalho que fez oito anos à frente da Prefeitura, também uma cidade mineradora de uma região mineradora, conhece bem os dramas, a realidade das cidades mineradoras. Obrigado pela presença, viu, nessa tarde. Vou passar direto a palavra, então, ao nosso convidado, Zé Fernando, para as suas apresentações iniciais. Muito obrigado. Quero iniciar minhas palavras cumprimentando o presidente deputado Rafael Martins e faço coro às suas palavras com relação ao deputado Bernardo Mucida, o deputado Bernardo Mucida é uma esperança muito grande para os municípios mineradores, na representação dos municípios mineradores na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na defesa dos interesses das populações dessas regiões mineradas, porque existe também uma questão, nós somos municípios minerados, além de municípios que têm atividade mineradora no seu território. Quero cumprimentar o deputado Bosco, que nos acompanha, do município de Araxá, já conheço o deputado Bosco já há algum tempo, desde a época de muito tempo atrás, quando ele ainda era vereador em Araxá, uma terra onde meu pai morou lá, minha avó foi diretora de escola lá do Delfim Moreira, uma das maiores escolas de Araxá. Nós temos uma relação muito forte em Araxá, também, pelas relações familiares da minha prima ter casado em Araxá com a família do saudoso Edgar Maneira, uma referência para Araxá, doutor Edgar. E quero cumprimentar meu amigo, já de longa data, o deputado Arnaldo Silva, companheiro de outros carnavais, que está nos acompanhando lá de Uberlândia. Cumprimento também todos os membros da comissão, Tiago Cota, de Mariana, o Virgílio, o Inácio, que também foi do meu partido, na época que eu fui deputado, Fábio Avelar e o Leonidio Bolsas. Eu vou ser, eu vou colocar a posição da Amig com relação a esse acordo da Vale. Podia deixar de cumprimentar também o nosso querido ex-prefeito Léris Braga, que foi diretor da Amig na gestão passada, cumprimentar também o ex-prefeito de Morro do Pilar, onde está iniciando uma grande mineradora de ferro lá também, que é antiga na Manabia, atualmente em Milog, um grande projeto de mineração na nossa região, do Mato Dentro, Bernardo. Então, entrando na questão, deputado Rafael Martins, deputado Bernardo Mucida, sintetizando um acordo, né, Joninho, que nós fizemos uma nota técnica, a Amig fez uma nota técnica com relação ao acordo da Vale. Então, a síntese é essa. O acordo econômico é estimado em R$ 37,689,767,329,00, que corresponde à somatória das obrigações definidas no termo do acordo e os valores indicados pela Vale como despesas já realizadas nas ações de reparação socioambiental e socioeconômica e a título de antecipação da indenização dos danos coletivos e difusos. E esse acordo tem vigência por 10 anos. Já nesse primeiro parágrafo, já indica a dedução desses R$ 37,7 bilhões. E vamos a elas. Então, devem ser deduzidos deste montante os gastos realizados pela Vale até a assinatura do acordo que já totalizaram R$ 6,3 bilhões. O que que é esse R$ 6,3 bilhões? Já é o total gasto com o auxílio emergencial e o mais os valores já dispendidos com a reparação e ressarcimento chapagos ao governo de Minas. Então, o valor do acordo de R$ 37,7 bilhões já tem gastos já realizados até a assinatura do acordo de R$ 6,3 bilhões. E o plano de recuperação socioambiental que foi citado no primeiro parágrafo já do início da minha explanação soma-se R$ 5,3 bilhões. Então, se você perceber, o teto do acordo é de R$ 26,4 bilhões. E como está sendo gasto isso? Consideram-se já habilitados 26 municípios tendo em vista os seguintes critérios pré-estabelecidos. Localizarem-se nas margens do Ribeirão Ferrocarvão, Rio Paropeba ajusante do rompimento, reservatório da usina elétrica do Retiro Baixo ou reservatório da usina hidrelétrica de Três Marias, terem abastecimento de água suspenso em atendimento à nota técnica conjunta do IGAM e terem recebido obras e serviços emergenciais decorrentes do rompimento ou estarem contemplados no plano de reparação socioeconômica já citado anteriormente. Então, o nosso posicionamento foi o seguinte, depois de avaliar a situação de fato que foi foi se apresentada. Para nossa surpresa, para não dizer espanto, não houve no acordo sequer qualquer destinação dos recursos para dinamização e desenvolvimento das cidades e regiões mineradoras ou, podemos dizer, mineradas pela atividade mineradora. não obstante a importância histórica e a importância atual da atividade de mineração, fato é, são os municípios mineradores os mais impactados com a atividade de exploração, tanto pelos ganhos positivos, expansão das receitas próprias e derivadas, aumento nos níveis de emprego, crescimento econômico e etc. quanto também aos impactos negativos, dinâmica populacional, crescimento urbano desordenado em área de risco, aumento da demanda por serviços públicos, saúde, educação, segurança pública, degradação ambiental, riscos de acidentes, tais como os mais recentes ocorridos em Brumadinho e em Mariana, não podemos esquecer Mariana, deve-se obrigatoriamente acrescentar a isso, a enorme dificuldade dos municípios minerados e de suas regiões para torná-las atraentes a outros segmentos privados que venham de forma efetiva implantar a diversificação econômica essencial à sobrevida dos nossos territórios. que está em jogo é acabar com a minerodependência que os municípios e o Estado de Minas Gerais têm com relação a essa atividade. Nós temos que pensar além da exaustão, nós temos que pensar na sobrevida dessa atividade e para isso nós temos que ter no nosso DNA a diversificação econômica desde o início da implantação do projeto e não no fim como é o que está acontecendo com Itabira. Eu fico muito feliz de ver o Bernardo Mucida aqui na Assembleia Legislativa defendendo as regiões mineradoras mineradas mas sobretudo a cidade de Itabira que é onde tudo começou onde tudo começou e a Vale é Vale porque um dia se chamou Itabira Iron e ao considerar essa realidade é importante enfatizar que os municípios contribuem através da exploração da riqueza dos seus subsolos como uma parcela expressiva na economia do Estado de Minas Gerais. Porém ao longo de toda a história esses municípios tiveram poucas iniciativas de investimentos tanto público quanto privado em relação a sua sobrevida e ao futuro das cidades e regiões quando há exaustão das suas jazidas. Essas considerações Bernardo nos dão a certeza absoluta que é justo coerente e razoável que a partir do momento em que o acordo for firmado parte dos recursos sejam destinados para a dinamização e o desenvolvimento econômico das regiões das cidades mineradoras visando a diversificação econômica visando que a gente comece a iniciar o fim da minor dependência que assola o nosso Estado e as cidades mineradas. Lembrando que à medida que o horizonte da exaustão da jazida se reduz são estes territórios que terão as suas atividades encerradas. São eles que estarão sem recursos para continuar a manutenção e o desenvolvimento dos seus cidadãos. Portanto, a Amig defende que parte dos recursos que serão recebidos pelo Estado de Minas Gerais a título de compensação reparação em virtude do acidente de Brumadinho devam ser por questão de justiça e por questão de coerência destinados e investidos em infraestrutura e diversificação econômica na região das cidades mineradoras. Além disso, além desses, há outro aspecto muito importante a se considerar. Os recursos financeiros que serão utilizados pela empresa mineradora Vale para quitar esse acordo naturalmente são obtidos da exploração mineral que ela continuará fazendo em nossos territórios. Logo, por todas as razões aqui apresentadas é justo que os municípios minerados e regiões mineradoras tenham direito a uma parcela desse acordo que é somente a compensação para toda a sociedade mineira. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Zé Fernando, nosso presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil. Quero aqui registrar que a Amig hoje é uma entidade que representa mais de dois terços dos municípios produtores de minério. Quero até conferir essa informação com o nosso diretor-geral, o Juninho. Eu vou pedir o Juninho para falar também, mas antes de passar a palavra para o Juninho, quero agradecer pela sua explanação e dizer que essa é uma luta que nós temos travado aqui incessantemente. Alguns dos tópicos que se abordou aqui, eu quero depois estender e falar um pouco com mais cuidado, mas primeiro, fica para a gente o território minerado, é um território que praticamente fica estéreo, ali dá para fazer quase nada depois. Temos ao longo da história uma enorme dificuldade de atração de outros empreendimentos, seja pela atração da mão de obra que fica concentrada nas mineradoras, seja pelo custo que ela impõe às cidades, então essa é uma dura realidade. e de fato distribuir igualmente essa riqueza ela acaba sendo o contrário do que a gente entende como equidade, porque equidade é tratar os desiguais desigualmente e há aqui claramente uma relação de desigualdade com esses municípios que acabam ficando com todo o passivo ambiental, com todas as questões econômicas. Quero pedir também ao nosso amigo Juninho para apresentar um pouco mais amigo Juninho e trazer a sua impressão sobre esse acordo e algumas informações que julgar relevantes para esse debate. Boa tarde, deputado Mucida, presidente que preside nesse momento a Comissão de Minas e Energia, Itabirano de Raiz, que está defendendo com legitimidade também a aplicação desse recurso nas cidades, nas regiões das cidades mineradoras. aos demais deputados que fazem parte da comissão que estão nos assistindo de forma remota, ao Zé Fernando que é presidente da Associação dos Municípios Mineadores de Minas e do Brasil que hoje representa cinco estados brasileiros, Pará, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e recentemente o Rio de Janeiro através do município de Volta Redonda. A Amig tem 30 anos, é uma entidade privada, mas que trabalha exclusivamente a visão dos municípios dentro da atividade mineral de Minas e do Brasil. Levou-se muitos anos para que o país, nós mesmos nos convencêssemos que os municípios são parte integrante da atividade de exploração mineral, que tem que ser ouvidos como responsáveis também pela geração de riquezas, inclusive o STF reconhece os municípios como sócios da atividade na medida que a CEFEM na visão do STF, transitado e jogado, é uma distribuição, é uma participação nos resultados, se temos participação nos resultados, que somos sócios deles de alguma maneira. A legitimidade da mineração passa por acontecer nos territórios dos municípios. A Amiga foi criada em 1989, eu era prefeito nessa época, sou oriundo da atividade de mineração, para que nós pudéssemos trabalhar junto ao governo Collor, naquela época, pela regulamentação da CEFEM. a CEFEM veio para substituir o antigo Imposto Único sobre Minerais, foi feita a nova legislação na Constituição, mas não foi regulamentada, criou-se então um grupo de prefeitos liderados pelo Vitor Penido, que era prefeito de Nova Lima, para que nós tivéssemos condição de pedir ao presidente Collor que fizesse a regulamentação através do decreto 01 de 91, esse era o decreto, da lei que fazia a distribuição da CEFEM. Naquela época, os municípios ficavam 65% da CEFEM, 23% para o Estado e 12% para a Federação. No caso do Minério de Ferro, que ainda é o carro-chefe da mineração brasileira, que representa mais de 70% de toda a exploração mineral que se faz no Brasil, é preciso lembrar que, por exemplo, no ano de 2020, um ano difícil para a economia mundial, por causa principalmente da pandemia, a mineração brasileira foi responsável por 63%, 65% dos resultados da pauta da exportação brasileira no ano passado. É significativo, é muito significativo. Então, fomos levando todos esses dados sempre a Brasília, o presidente Collor fez a regulamentação, logo em seguida, isso era 91. Os municípios mineradores tiveram que se unir novamente para conseguir entender o que vinha a ser as possíveis perdas advindas da Lei Candir de 1996, que se não nos afetou diretamente, financeiramente, naquele momento, porque a maioria dos municípios mineradores de Minas e do Brasil, em especial o ferro e ouro, são exportadores e as empresas deixaram de pagar ICMS, mas nós continuamos fazendo, se o ICMS não é pago, ele é declarado dentro do bolo do VAF, do Câmara, do que se compõe o ICMS do Estado, mas os estados tiveram uma perda absolutamente significativa, muito grande, muito grande. Hoje, através da liderança do senador Anastasia, que permanentemente tem contato com os municípios mineradores através do nosso presidente e dos demais municípios, já se estuda rever o que vai acontecer com a Lei Candir dentro da reforma tributária, que ainda tem previsão, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil e no Congresso de transmitar no segundo semestre, para que a Lei Candir tenha uma revisão em relação aos bens não renováveis, aos recursos minerais que não querem trazer dificuldade ou impossibilidade ou perda de competitividade dos nossos minérios no mundo, mas também não pode assistir uma perda tão grande de um produto que não volta. Na época, foi feita uma confusão quando o senador Anastasia apresentou o seu projeto dizendo que nós íamos prejudicar grande parte da produção brasileira que é exportada, mas ela tem que ser diferenciada. Vamos, por exemplo, falar de grãos, de safra. Todo ano você pode ter uma safra nova, renovar a possibilidade dessa riqueza, então é diferente dos recursos minerais que a cada vez que você retira, você não tem segurança de que se você vai ter novas oportunidades de exploração no país, principalmente nas mesmas regiões onde se faz mineração no momento. Nós temos várias cidades que já são consolidadas como ex-cidades mineradoras. Rapós, na região metropolitana, eu trabalhei na Eletrovale, lá em Nova Era, que era a antiga mina de Pissarrão, Itabira, que é um ícone da mineração nacional, costumo dizer que o país deve muito a Itabira, porque Itabira foi o laboratório da mineração brasileira, por ali deu-se todo processo de aperfeiçoamento, de reaproveitamento, de melhoria, de concentração, de tudo que foi feito na mineração brasileira. Hoje, quando a gente vê Carajás, que são sócios da Amig, Carandos, Carajás, uma mineração prevista para, numa única cidade, ter uma produção de 100 milhões de toneladas de ferro por ano, mineração a seco, com baixo risco, isso tudo deve aos seus antecessores que emprestaram os seus territórios para discutirem novas tecnologias de reaproveitamento, de finos, de concentração, de blendagem, etc, etc, isso tudo. Então, hoje já se discute como uma outra pauta importante da Amiga é como, pelo menos, discutir e ressarcir parte do que a Lei Candir nos deixou, de prejuízo econômico-financeiro ao Estado e aos municípios. E, ao longo dos anos, a Amiga vem trabalhando muito. uma conquista recente que o Zé tem prazer em dizer que no mandato dele acabou se confirmando. Na semana passada tivemos a publicação da portaria com plano de trabalho onde vai permitir que pela primeira vez em 30 anos, desde quando nós trabalhamos pela melhoria da participação dos municípios e, consequentemente, dos Estados na atividade de mineração, nós vamos poder fiscalizar a atividade de mineração. Pela primeira vez em 30 anos. Acabou de ser publicado na quinta-feira a portaria que vai nos permitir fazer fiscalização pela falência da Agência Nacional de Mineração em vários aspectos. E, devido a esse acompanhamento muito próximo que a Amiga faz do desenvolvimento mineral nos territórios dos municípios que são seus associados, nós passamos a conviver também com os acidentes. Tivemos, na década de 80, o acidente da Itaminas em Itabirito, com uma quantidade de óbitos também significativa, mas que, naquela época, nós não sabíamos nem lidar com esse tipo de coisa, nem se falava em reparação, em indenização de danos morais, coletivos, etc. Depois, mais à frente, fomos convivendo com outros acidentes, todo mundo deve lembrar da mineração Rio Verde, aqui em Nova Lima, a mais metropolitana das cidades mineradoras, ali colado no viaduto da Mutuca, entre o Jardim Canadá e o viaduto da Mutuca, um rompimento de uma mineração que também teve, se não me engano, quatro ou cinco óbitos, que já era assustador, não houve nenhuma reparação. Depois, tivemos, lá em Itabirito da Herculano, depois tivemos, Mariana, que foi aquele susto mundial, com 19 óbitos, mas com uma devastação ambiental, talvez, talvez, a gente precisa dizer sempre o talvez, porque o mundo sempre surpreende a gente com alguma coisa que já aconteceu por aí, talvez um dos maiores acidentes de mineração da história mundial, e que por incompetência e desconhecimento de todos nós, até hoje não se fez as reparações e as indenizações que deveriam ser feitas, Mariana, até hoje. Oi, Zé. Com relação à Mariana. A Mariana criou a Fundação Renova para mitigar esses impactos. Eu posso dizer pela experiência que eu estou com o presidente da Amig e pelas relações que eu estou, que nós estamos tentando ter com a Fundação Renova e pelas ações que o Ministério Público tem atuado junto a essa Fundação, eu posso afirmar, nem dizer, que a Fundação Renova é o desastre do desastre. É isso mesmo. E aí, um acidente de proporções até aquele momento inimagináveis, que a Bacia do Rio Doce ao longo dela até chegar no Espírito Santo trouxe uma lição do que pode ser um acidente daquela monta e quando nós achávamos que não iam conviver mais com isso, vem o acidente de Brumadinho que apresentou a conta de 276 óbitos mais uma necessidade de revermos a mineração em relação principalmente à sua engenharia. É preciso a gente sempre fazer uma aspas que a Amig defende historicamente atividade de mineração. Nós acreditamos nela, defendemos a atividade, dependemos da atividade, sabemos que ela poderia e pode evoluir e tem obrigação de evoluir como hoje nós não temos mais direito a fazer mineração com o mesmo método de barragem que se faz em Brumadinho, em Barras é montante, não se usa isso mais, mas essa evolução tem que ser também na ética, no procedimento, na transparência, na conduta das empresas que fazem essa atividade. E aí nós estamos aproximando do assunto principal aqui que é o acordo da Vale com o governo de Minas. Indiscutivelmente um bom exemplo para Minas e para o Brasil. Se nós estamos dizendo que Itaminas não fez acordo, que Herculano não fez acordo, que Rio Verde não fez acordo, que a Samarco fez acordos e não os cumpriu que a Fundação Renova fez, a Vale e o governo de Minas. É preciso a gente ser ponderado e entender tudo o que aconteceu até hoje. Fez o acordo, um acordo inédito, de proporção inédita e vem cumprindo o acordo, já que parte dele, como detalhadamente foi apresentado pelo Zé Fernando, já foi pago através de algumas indenizações e reparações que estão sendo feitas em Brumadinho desde o momento do acidente. A Vale está sendo muito rápida, muito ativa na recuperação do que se deve ser feito em Brumadinho e todo o impacto que ele causou pela bacia do Paralpebra, etc., até para não se repetir o desastre de Mariana nos dois sentidos. O desastre acontecido na Samarco e o desastre da falta da recuperação até hoje não conseguida ser feita de forma eficaz pela Fundação Renova. A Vale assumiu para ela o acidente, como tem que assumir, é claro que tem que assumir, dar culpabilidade à Vale, a Amiga sempre falou isso, é difícil até chegar nas perícias finais, mas dar responsabilidade do acidente a ela, isso não tem conversa, a operação é dela, ela tem que assumir a responsabilidade e ela o fez, ela assumiu, ela se colocou à frente, ela não fez nenhuma fundação, ela não terceirizou os óbitos, ela não terceirizou o impacto ambiental. e nesse aspecto, de novo, é louvável o posicionamento da companhia, do governo do Estado, do Ministério Público, da Justiça, da Assembleia Legislativa, daqueles que estiveram perto do fechamento do acordo, que discutiram o acordo, que chegaram até a sua conclusão. Bom, nós esperávamos que os municípios mineradores, já que o Estado estava fazendo, estava fazendo, não, fez um acordo de reparação e, de certa forma, de uma indenização por tantos impactos causados pela atividade no Estado até hoje, que os municípios mineradores, especialmente, não unicamente, mas especialmente, aqueles que têm a operação da Vale, já que o acordo é bancado por ela, fossem chamados, pelo menos, para acompanhar o acordo, para entender qual era o posicionamento do governo do Estado, qual era o posicionamento da própria Vale, para serem ouvidos. Só te perguntar, e perguntar também ao prefeito aqui, a Vale, ou em algum momento a Amig, foi convidada a exprimir as suas opiniões, ou transferir um pouco, talvez, da expertise, do know-how, da inteligência, são 30 anos de idade. Deputado, Mucida, existem coisas que, além de a gente tentar transferir alguma experiência, tem algumas coisas no mundo que são feitas também pelo simbolismo delas, não é? Ouvir os municípios mineradores, especialmente os impactados, especialmente os que têm Vale nas suas operações, na nossa opinião, Amig, era uma questão de coerência, respeito, parceria, legitimidade, consideração, etc, etc, etc. cabem vários termos para qualificar o que seria a nossa chamada para participar do diálogo. Não fomos chamados. Mas dentro desse tema, a Amig, pelo menos, pediu para participar? Não, não foi consultada, não foi chamada, e por muitas vezes, quando a gente indagava, dizia assim, o acordo está em discussão. De fato, o acordo teve muitas idas e vindas, chegou a ser anunciado, suspensa, etc, Mas, de repente, o acordo é fechado, os dois signatários são os quatro ou cinco Vale, Ministério Público, Governo do Estado, Justiça, etc, e nós fomos, então, ler o que tinha sido publicado sobre o acordo, já que nós não participamos nem da discussão, quanto mais da elaboração do acordo. Ninguém da Amig, e isso nós estamos falando muito respeitosamente, a Amig é uma associação de municípios, a Amig, quando fala, é uma fala média de todos os que nós representamos, não é? Nenhum, nenhum dos municípios deixa de reconhecer o esforço do governo, deixa de reconhecer o esforço da Vale, deixa de reconhecer a importância do acordo, o ineditismo dele, não se trata disso de uma oposição boba ao acordo, chula, despreparada, pequena, não é isso. Mas vamos reverter para ver como que a conduta nossa merecia, pelo menos, merecia não, não vamos botar no tempo verbal passado não, merece ser colocado em pauta. Quando aconteceu o acidente de Brumadinho, a Vale entendeu que ela tinha mais 19 barragens análogas às de Brumadinho, e que poderia causar acidentes, se não daquela monta, porque a gente acha que uma estupidez como aquela não volta a acontecer, só de você ter um restaurante e um escritório ajusante de uma barragem, já é um negócio quase que inadmissível, porque barragem não rompe por uma razão só. Se um avião cair numa barragem, ele rompe a barragem. Se um helicóptero cair, ele rompe a barragem. Isso é qualquer coisa, se tiver um tremor de terra, então, já que existe esse risco, você não pode ter nada, mas isso é aprendizado. Lamentavelmente, o aprendizado se pagou com vidas, mas é um aprendizado, não é? Mas quando aconteceu isso, a Vale, então, através do seu ex-presidente, o Asma, foi numa noite na televisão, o Zé era prefeito, estava na Amigo, o Léris era prefeito na Amigo, você estava na Amigo, possivelmente, no mandato passado, e de repente, o presidente da Vale avisa, a partir de amanhã, estamos suspendendo a operação da Vale em dez municípios, por causa dessas 19 barragem, se os números tiverem alguma imprecisão, é muito pouca, porque também muita coisa para a gente, o tempo vai afastando, e nós ficamos da noite para o dia sem a principal receita desses municípios mineradores ou a segunda principal receita, que era o Royalty, que é a Cefém. Então, nós fizemos um diálogo firme, determinado, bravo, com a Vale, dizendo, vocês não podem fazer isso conosco, vocês não têm, e aí nos disseram, é, ia nos quebrar, porque nós vivemos de orçamentos anuais, plurianuais, planos decenais de aplicação, não pode, de repente, falar a partir de amanhã, você não tem essa receita, porque ela não é sua, ela é de 40, de 50 mil em Itabirita, ela é de 100 mil em Itabira, ela é de 25 mil na sua cidade, tantos mil na outra, é uma receita pública, a participação no resultado da exploração mineral pelo lado público, reconhecida pelo STF. Então, a Vale, entendeu, deu um outro bom exemplo, e fez uma reposição de 300 milhões aos municípios mineradores de Minas Gerais, que tinham sido afetados por essa paralisação. na hora de discutir e para formalizar o acordo por uma deferência dos municípios mineradores e da Vale, foi feita na cidade administrativa, no palácio do governador, no gabinete do governador, ou seja, transparência, respeito, ao simbolismo, à consideração, isso tudo que nós estamos falando que faltou conosco agora, se por que que o primeiro acordo de reposição da SEFEM, seja lá por que motivo for, ou por todos os motivos, mas para provar a relação direta do Estado com os municípios mineradores, foi assinado lá, com a presença do governador do Estado. E quando há uma inversão, quando há o acordo do Estado, os municípios ficam sabendo pelas publicações dos jornais. Não é assim. Agora, vamos esse lado que nós já falamos da consideração, do respeito, do simbolismo, e tem um detalhe, não é choramingação política, não. Nós não somos uma associação de prefeitos, não, é uma associação de municípios mineradores, os prefeitos passam, os municípios ficam. Quando nós estamos falando isso, é porque quando acontecem esses atos, é uma perda de representatividade das cidades. É do prefeito, não. o Léris foi brilhantemente oito anos prefeito. Nesse momento, ele é ex-prefeito, a cidade dele continua. A representatividade do município não acompanha o prefeito, ela fica. Então, é uma perda de representatividade quando você discute um assunto dessa monta de 36 bilhões de reais, que graças a Deus está relativizado, porque todo mundo achou que como vai se pagar isso? Com um quadrimestre de resultado da Vale está pago o acordo. Graças a Deus, competência da Vale e mais mercado. E mais frango. variação cambial e um minério que há mais de um ano e meio oscila sempre acima de 120, 150, chegando a 200 dólares e todas as agências que estudam comportamento mineral para os próximos anos prevê que até o final desse ano ele não baixa de 150 e que a partir do ano que vem ele oscilará em 150, 120, 130 dólares o que já é um espetáculo. Tomara que seja muito mais, mas então vamos de novo dar a César o que é de César. Por competência, por capacidade de produção, por visão de mercado, por etc, 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 um quadrimestre da Vale vai ser capaz de pagar um acordo que vai ser diluído em 10 anos. Cumprimentos de novo a Vale. Por isso que é de fato a maior exportadora de minério de ferro. É por isso também, Juninho, que nós temos uma proposta na Amiga de criar uma participação especial acoplada à diversificação econômica a exemplo que tem no petróleo. O petróleo tem uma participação especial de 10% para as reservas de grande rentabilidade por conta da lucratividade. Hoje o setor mineral dá mais lucro do que o setor do petróleo. E aí, voltando ao acordo, esperávamos então que nós tivéssemos essa reciprocidade do Estado. Se nós tivemos o governo do Estado participando do acordo de reposição da SEFEM, que era dos municípios, para não tirar a representatividade do Estado, por que não o contrário? E aí vamos então à parte prática. Já falamos da... Se é que pode ser falado assim, eu não gosto de falar assim porque quando a gente fala de política, a leitura que se faz é assim, estão chorando a participação dos políticos. Nós estamos tão cansados do que aconteceu com essa prostituição da imagem política do Brasil e da prostituição que foi feita na política brasileira, a verdade é essa mesmo, nós não queremos falar de... Não é política, não é isso que nós estamos reclamando, de representatividade territorial. Já que esse lado todo foi esquecido, vamos à prática. Falou o Zé ali com dados sobre como será feita a indenização e onde ela será aplicada. Para que nós tivéssemos, deputado Moussida, um pouco mais de consciência, já que o Estado não nos chamou para entender, nós chamamos a Vale e pedimos a Vale que nos explicasse o que foi o acordo. E ela, gentilmente, pegou o diretor de reparação, chamou o diretor de reparação, o Klein, com a equipe dele toda e nos deu uma aula sobre o acordo. aonde ele vai ser aplicado, de que forma que ele vai ser aplicado, quem serão os beneficiados ou os reparados ou a mesma coisa, etc e tal. E mostrou lá vinte e poucos municípios da Bacia do Rio Doce, claro e evidentemente Brumadinho que... No caso da Bacia do Paraupeba. Do Paraupeba, perdão que eu estou confundindo com a Mariana, me desculpe. Claro que Brumadinho é um caso à parte, Brumadinho tem que ser um município para ser simbólico para o mundo de que mineração não acaba com uma cidade. Isso é ponto pacífico, não pode, de forma nenhuma, não tem cabimento. Então lá vai ter que ser feito um investimento diferenciado, mas aí fomos entendendo o possível anel rodoviário novo na região metropolitana, etc e tal. Por que não os municípios mineradores? Ninguém queria, ninguém quer, ninguém desejou, ninguém pediu, ninguém sequer tocou no assunto de que parte desse recurso fosse canalizado para as prefeituras da cidade. Jamais. Se o Estado, o Ministério Público, a Justiça, a Assembleia Legislativa e a Vale lideraram o processo, etc e tal, se é que tem que ter, se é que tem que ter algum ganho político nisso, que ele seja do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, o mundo é assim, não é? Por que a gente não pode ser verdadeiro, realista, se há alguém que tenha que capitalizar em relação às reparações, aos ganhos desse acordo, que de fato sejam aqueles que trabalharam pelo resultado deles, já que nós não fomos chamados a trabalhar. Mas, não reconhecer que essas cidades são as grandes impactadas, que Itabira tem uma mineração formal há 80 anos, que na região de Itabira, Santa Bárbara, Barão, São Gonçalo, Ripiracicaba, etc, 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 já sofreu e ainda sofre, por exemplo, com uma dificuldade enorme de mostrar competitividade dos municípios daquela região para os mercados, para o setor industrial, etc, etc. Por que não oferecer uma infraestrutura melhor àquela região? Vocês que são daquela região e que nós militamos nela por tantos anos, olha o que Itabira e você, Santa Bárbara, pagaram, por exemplo, pelas dificuldades de acesso de uma rodovia capenga por décadas e décadas e décadas e décadas que continua capenga. Que quando você falava assim vou produzir naquela região, se você tiver que distribuir produto na região metropolitana, o seu DMT de transporte, e mais a sua hora itiner, isso aquilo, o aeroporto, etc, te tira a competitividade em relação a várias outras cidades. Por que não recuperar isso? O outro lado, Itabiri, Toro Preto, Nova Lima, Brumadinho, Belo Vale, etc, etc, etc. Qual é? Por que que essa cidade, se vocês forem fazer, se nós fizermos uma análise, as dificuldades que essas cidades têm ainda em acesso, infraestrutura, podem achar que é brincadeira, mas não é, telecomunicação, alguns tipos de ensino profissionalizante, isso tudo poderia ter sido contemplado, a Vale teria sido de novo pioneira e exemplar, o governo do Estado não deixaria de tirar o seu próprio mérito, não perderia o seu próprio mérito como líder da negociação, Assembleia, Minister Público, mas faria pelo menos e começaria, volto a falar, começaria uma recuperação da representatividade das cidades, que são as grandes responsáveis pela balança de exportação do Estado, pelo PIB do Estado, durante décadas e dez com uma participação importante. Então, na hora que vem um acordo inédito, se esquece desses todos que contribuíram por décadas para que a mineração chegasse a esse ponto. Qual é a razão? Por que não? Não está te pedindo um convênio para fazer entre a mineradora e os municípios, não está pedindo para que as obras sejam feitas pela cidade, jamais, e seria pequeno, mesquinho, chulo, despreparado, mas quem sabe, por exemplo, que essa inversão de monoeconomia, que até hoje é real nas cidades mineradoras, poderia começar a se reverter através, olha o simbolismo de novo, de um ato do governo do Estado para melhorar a infraestrutura, acessos, educação, etc, condomínios empresariais. Você não pode esperar isso do atual governo. Infelizmente, eu não espero já desistir desse atual governo. Deputado Mucida, olha um exemplo aqui real. O ex-prefeito de São Gonçalo do Riabacho, São Gonçalo do Riabacho, teve um ex-prefeito muito dinâmico que voltou a ser prefeito agora, que é o Nozinho, já foi deputado estadual, que iniciou um caminho de desenvolvimento em São Gonçalo e que foi dado de fato continuidade pelo Antônio Carlos, que foi um belo do prefeito lá também, deu conta do recado, etc. E começou, cria Senai, fazia isso aqui, e o Nozinho já vai agora de novo. São Gonçalo do Riabacho perdeu empreendimentos nos últimos dois mandatos por falta de energia elétrica. A prefeitura bancou a energia e mesmo assim esse amigo não cumpriu, o prefeito teve que entrar na justiça contra esse amigo. então falta energia, falta estrada, falta isso aqui. Ou seja, o Estado precisa reconhecer que as cidades mineradoras contribuem há muitas décadas para o desenvolvimento do Estado, que eles têm carências ainda e que as cidades precisam ser reconhecidas como aquelas que tiveram os impactos positivos, mas também os negativos e aquelas que vão contribuir, como falou, de forma simples, mas muito clara o Zé Fernando, para que esse acordo seja cumprido através dos resultados da própria companhia. Então, que os municípios vêm aqui pedir a você, você não, eu estou falando você porque quando a gente vê alguém muito mais novo que a gente, a gente esquece, não é? Ao deputado Mucida, vice-presidente que tem a simpatia, o entusiasmo de nos representar na Assembleia, que interceda ainda há tempo junto ao governo do Estado, aos seus pares na Assembleia para falar vamos fazer justiça, vamos começar a resgatar a representatividade econômica e social de cidades que contribuíram para a economia do Estado por tantos anos. É isso que as cidades miliadoras pensam que o Estado deve, vou botar no passado, não, vamos falar o tempo verbal correto, deve fazer uma reparação e nos colocar no rol daqueles que terão alguma reparação dentro desse acordo. Juninho, eu te agradeço e quero aqui reportar alguns temas que você abordou que eu acho muito importante. Infelizmente, muita gente hoje vê a arrecadação das cidades mineradoras e não compreendem o processo histórico que nos levou a chegar onde nós estamos. Durante muitos anos, o imposto que incidia sobre a exploração do minério, de ferro, principalmente, era quase ínfimo. Então, foi uma luta de décadas até a gente conseguir começar a tributar. Quando começa a tributar, vem uma CEFEM, que é uma legislação, eu vou usar uma palavra aqui, mas ridícula, porque ela permitia que o pagador do imposto fizesse a conta de quanto ele ia pagar. Porque dizia assim, olha, você vai tributar 2% sobre o lucro líquido. Mas aí, o cara tributava, ele descontava desde o óleo diesel que ele usava para poder rodar com os caminhões dentro da mina, até o almoço que ele dava para o funcionário que estava trabalhando lá dentro como despesa e a nossa participação do município sempre foi muito baixa. Tivemos agora, na semana passada, um avanço importante quando o município passa também a ter o poder de fiscalizar. Mas isso me chama a atenção e o Juninho falou aqui, eu queria que você explorasse um pouco mais sobre isso, Juninho, se me permite utilizar aqui a sua presença. sobre a falência da Agência Nacional de Mineração. Nós estamos falando aqui de 65% da pauta de exportação do Brasil. Nós estamos falando aqui do nosso principal produto de exportação, certamente principal produto do Estado de Minas Gerais e uma agência que deveria estar muito bem equipada para poder acompanhar isso de perto. Se nós tivermos essas tragédias da barragem, obviamente, de um lado, há que sim responsabilizar a Vale, nós não estamos aqui jogando pano quente para poder fazer meia culpa nem nada, há uma responsabilidade quem está operando ali, mas há também uma opção do poder público que não fiscalizou em momento nenhum. Cadê a Agência Nacional de Fiscalização para poder averiguar, cobrar, como que permite uma situação dessa repetidas vezes. e aqui, nós estamos aqui com o diretor-geral da Amig nos falando sobre a falência da Agência Nacional de Mineração, que é um tema que também nos preocupa e eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. A verdade, o que aconteceu foi um sucateamento do órgão que rege a mineração brasileira porque o antigo DNPM, que funcionou por quase 80 anos ou pouco mais do que isso, deu lugar em 5 de dezembro de 2018, 2019, a Agência Nacional de Mineração. que tem por lei a Lei Geral de Funcionamento das Agências, que também é o que funciona a ANAC, a de Energia, etc, 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 que deveria ter orçamento próprio, 7% de tudo que é arrecadado de CFI no Brasil deveria ter sido destinado diretamente a ela, é a Lei 13.540, mas que, por exemplo, esse ano, ano passado, o Brasil arrecadou 6 bi de CFI, espetáculo, esse ano em 5 meses já arrecadamos 4 bi, antes de continuar, nós vamos bater esse ano em 8 ou 9 bilhões de arrecadação se não tiver arrefecimento nos preços de, principalmente, ouro e minério de ferro. E aí, esperávamos que a agência recém-criada, que é um colegiado, supõe-se com técnicos, etc, com muito menos influência política, que foi o maior dano que fizeram ao DNPM, foi o excesso de influência política, danosa, que tem influência política positiva, muitas, e o governo federal, por exemplo, nesse ano, dos 420 milhões que ela tem direito por lei de orçamento, destinou a ela 67 milhões. Não tem jeito de funcionar. Não tem jeito. Fizemos uma reunião com o ministro de Minas e Energia, não é, José? há 60 dias atrás, com três assuntos apenas na pauta. Um deles, lei Candir, para saber qual era a visão do ministro, o outro deles era em relação à agência, e perguntamos a ele sobre a estruturação da agência, como é que ia ser feita, etc, e tal, a resposta que nós recebemos da Secretaria Nacional de Geologia e Mineração, aquelas respostas protocolares de governo, que nós somos governo, sabemos como, o que é uma resposta protocolar. Muito obrigado pela reunião oferecida, temos muita dificuldade no orçamento, não é possível ser assim, ou seja, ferro na agência do mesmo jeito. Vai continuar a porcaria que é do mesmo jeito. Não adianta. Então, hoje faz fiscalização quase que por amostragem. Acontece o que aconteceu agora em Mariana, há poucos dias, que todo mundo viu, chama-se correndo a agência, ela verifica, faz um diagnóstico, tem que mudar o nível de segurança de barrar isso e aquilo, faz uma anotação e ela acorda. Só assim, preventivamente, não tem condição de fazer. Sefem, não tem condição de fiscalizar. Então, a agência continua nesse estado pós-falimentar, porque ela já faliu. E nós estamos esperando que assim fosse uma virada. Previu-se que com cinco anos ela tivesse definitivamente estruturada. Ela foi criada em 19, nós estamos em 21, ela não deu um único passo para a sua estruturação. estamos lascados. Se não houver uma mudança de postura, não adianta o governo federal falar que está colocando 55 mil, como é que chama? 55 mil lavras, 55 mil oportunidades de pesquisa para transformar lá concessões de lava no Brasil. Ótimo, esse é o papel de fomento da agência. E depois, se todo mundo for requerer essa lavra, quem vai agilizar os processos? Quem vai fiscalizar a lavra? Quem vai fazer a fiscalização de segurança? Adianta, então, fazer uma bela de uma exposição, estamos colocando 55 mil concessões na disposição da sociedade. No fundo, deve realizar... Eu gostaria que você colocasse quantos fiscais a agência tem hoje para fiscalizar todas as jazidas do Brasil. A agência varia muito nesse número, mas ela fala que ela tem em torno de 60 fiscais para fazer fiscalização geral na agência. Geral. Todo o Brasil? Todo o país. E fiscalização que nós estamos falando geológica e de CEFEM. Não vou falar tributária porque a CEFEM não é tributo. Não há fiscalização. Não tem jeito de ter. Ou seja, é impossível... Para vocês terem uma ideia, nesse convênio que a Amiga, Amiga não, que os municípios estão fazendo com a agência para que a gente possa fazer fiscalização, nós já vamos iniciar com 60. nós vamos dobrar a capacidade de fiscalização de CEFEM da agência. Então, não adianta só colocar concessão de lavra, 55 mil concessões no Brasil, um excelente. Eu nem sei se vai ser bom se todo mundo interessar, porque vai virar uma bagunça generalizada, uma falta de segurança absurda e sonegação. E eu queria te pedir gentileza, deputado Mocido, para uma falha minha aqui e não justificar um item muito importante da nossa participação na reparação do acordo. como todo mundo sabe, a Vale fez a reposição da CEFEM em torno de 300 milhões. Ótimo. Um dia de lucro dela no primeiro quadrimestre. Ela teve 330 milhões de lucro por dia no primeiro quadrimestre. Competência da Vale. E mais mercado. mas se ela não estivesse pronta, ela perderia a oportunidade do mercado. Nós somos a favor da atividade. Tem que ficar o tempo inteiro. Mas, o que aconteceu? Repouso CEFEM. E o ICMS? Tem cidades que não voltaram a produzir até hoje, dessas 19 barragens que foram interrompidas e dessas cidades tiveram paralisação, estão voltando aos poucos. Então, o índice de ICM, que em algumas cidades costuma ser pau a pau o retorno que ele traz com relação a CEFEM, o prejuízo está dado. Ou seja, 2019 o acidente, não é isso? Paramos a atividade em Brumadinho em mais 10 cidades. Naquele ano de 2019, naquele janeiro, naquele dia de dezembro, não houve faturamento e nem declaração. Porque quando você não paga o ICM, você declara o ICM e compõe o bolo do VAF. Não teve a declaração porque não se produziu. Prejuízo no ICMS de 21. Prejuízo no ICMS de 22. Que o ICMS é o resultado da contabilidade dos dois anos anteriores julgado no ano seguinte. Então, os municípios não tiveram só apenas esse impacto de uma vida inteira, não. Tiveram prejuízo. Estão tendo prejuízos reais no momento pela raspada no cofre do ICMS que diminuiu nessas cidades todas. Então, é preciso da gente lembrar que não é só apenas uma reparação. por uma história de contribuição, não. É pelo momento atual. A Vale fez a reparação pelo momento futuro também. E, claro, a Vale fez a separação a reparação da CEFEI. Não podíamos pedir ela mais do que isso. Ela já foi exemplar na hora que ela fez a reparação da CEFEI. Mas o governo do estado teria obrigação de entender o seguinte, eu controlo o bolo do VAF, eu contabilizo, está aqui na minha mão. Eu estou vendo o prejuízo que essas cidades estão tomando. Será que eu não posso de alguma maneira, se não é de forma direta, que ninguém nunca pediu, mas compensá-las com infraestrutura na região? Então, faltou esse adendo. quero agradecer mais uma vez Juninho e provocar aqui o nosso presidente, o Zé Fernando. Fernando, eu ouvi com atenção as palavras do Juninho, ele disse o seguinte, que Brumadinho não pode ser uma cidade símbolo de que a mineração pode acabar com a cidade. E o senhor conhece bem também a história de Itabira, não querendo ser bairrista aqui, mas eu entendo que Itabira precisa de ser compreendida como uma cidade exemplo da mineração em Minas Gerais, por ser berço da companhia Vale do Rio Doce, berço da mineração no país. Muitas das tecnologias utilizadas no Brasil e no mundo foram testadas em Itabira em primeiro lugar. Então, de alguma maneira, para o bem e para o mal, nós tivemos experiências importantes nesse setor e, no entanto, algumas coisas têm, ao longo dos anos, deixado com que a diversificação da economia se torne um obstáculo imenso. Certamente, a falta de infraestrutura é uma delas. A 381 permanecer do jeito que ela está até hoje, no meu entendimento, é uma agressão não só ao Itabira, ao Vale do Aço, como todo o leste do estado de Minas Gerais, uma estrada como a BR 381, que a gente tem ali 38 quilômetros que foram duplicados, mas quando você chega no Triângulo de Caeté até Belo Horizonte, a gente gasta uma hora, uma hora e meia, duas horas para andar 30 quilômetros, 35 quilômetros. Então, praticamente, se eu tivesse vindo de bicicleta, eu ia andar mais rápido. É uma agressão para o estado, porque isso tem todo um custo, vai incidir nos custos de qualquer empresa que venha a produzir, seja em Itabira, em Santa Bárbara, em Barão de Calcais, em João Molevade, ou qualquer outra cidade que segue ali o fluxo da 262 ou da 381. Mas, voltando aqui em Itabira, Itabira começa formalmente a Vale do Rio Doce no ano de 1942, então nós estamos prestes a completar 80 anos. E nesses 80 anos, nós não conseguimos mudar o perfil da economia da cidade. Não foi por falta de vontade e tampouco por falta de iniciativa. Há, sim, uma pressão por parte da empresa. Sempre que se começa a surgir algumas atividades, a empresa acaba competindo pela mão de obra, levando a mão de obra, atraindo a mão de obra. O custo é sempre maior e a nossa infraestrutura continua precária. É com muita tristeza que a gente escuta alguns desses depoimentos, como da estrada, como da telecomunicação, da questão da comunicação, ou mesmo como da energia, como no caso de São Gonçalo do Rio Abaixo, nossa vizinha, uma cidade também que tem na mineração a sua principal fonte. Agora, sobre Itabira, voltando aqui, nós temos apenas 10 anos, prefeito. A Vale, em seu relatório anual, que ela divulga na Bolsa de Nova York, porque a Vale é uma empresa multinacional, boa parte das ações delas são negociadas na Bolsa de Nova York, ela já disse que as minas de Itabira vão até o ano de 2031. Então, nós temos aí 10 anos para a exaustão do minério em nosso município. Isso significa uma queda absurda no CFEM e, possivelmente, vai impactar também no ICMS, como o Juninho aqui nos explicou. E estamos reivindicando que parte do recurso seja utilizado para infraestrutura. Por que infraestrutura? Porque a infraestrutura é um passo para a atração de novas empresas. Eu queria que, como prefeito, hoje, de uma das mais importantes cidades mineradoras de Minas Gerais, salvo engano, é a que está mais minerando nesse momento, que é a Conceição do Mato Tento, compartilhasse um pouco com a gente dessa experiência e o que o senhor entende que poderia ser feito para Itabira, especificamente, porque eu acho que a gente precisa de encarar Itabira, precisa ser um case de sucesso para inspirar outras cidades mineradoras do Brasil. Se Itabira fracassar, infelizmente, eu temo pelo futuro de todas as demais cidades mineradoras de Minas Gerais e do Brasil. Eu queria ouvir um pouco o prefeito Zé Fernando sobre isso. Obrigado, Bernardo. A Vale perdeu uma grande oportunidade juntamente com o governo de Minas de colocar dentro desse acordo a questão da diversificação econômica no município de Itabira. Poderia ser uma questão já definida agora dentro desse acordo. E é isso que a gente está aqui hoje na Assembleia pedindo, não é, Júnior? nós estamos aqui para que a MIG seja ouvida, que inicie-se um diálogo e esse diálogo tenha um foco que é a diversificação econômica nos municípios minerados. A começar por Itabira, que já anunciou a sua exaustão daqui a dez anos e que é o berço da Vale, é onde nasceu a Companhia Vale, que um dia chamou Itabira Ayrão. E essa questão bem colocada pelo deputado Mucida, eu respondo que a Vale e o governo de Minas perderam uma grande oportunidade já colocar isso dentro do acordo da Vale antiga Itabira Ayrão. Obrigado, prefeito. Juninho, quer contribuir alguma coisa nesse sentido também? Eu não quero ser mal interpretado, mas eu também não posso ser omisso, na minha opinião, é apenas a minha, essa não é da Amig, é pelos anos de estrada, gente. Eu acho que realmente a falha é do governo, é mais do que da companhia, é mais do que da companhia. Vocês, a relação de uma empresa com o histórico recente da Vale, principalmente, por causa, em especial, do acidente de Brumadinho, coloca, às vezes, a companhia, a empresa numa situação muito delicada para impor alguma coisa. Ela poderia até oferecer, mas eu acho que faltou sensibilidade. O lado público do acordo é o governo, não é a Vale. Se chegou um valor de trinta e tantos, Bela falou que vai cumprir, volta a falar, de forma inédita no país. Quem dera que Mariana tivesse aceito isso. Eu acho que nós temos que fazer um apelo ao governo. O governo pode rever isso, o governo pode redistribuir isso, o governo pode ter essa sensibilidade, e tem um detalhe, é no Estado. O governo tem que enxergar 853 cidades, não enxergar apenas a região metropolitana e a bacia do Paraupeba. Essa é uma questão de reparação, mas os ganhos por indenização, a não ser a reparação, não pode ser só concentrado em cidades que merecem, mas que contribuíram muito menos ou quase nada ou até nada para que esse acordo fosse realizado através da exploração dos seus territórios. Nós temos algumas que vão ser beneficiadas. Como é que chama aí? O anel rodoviário vai beneficiar de alguma maneira Nova Lima, Brumadinho, são cidades mineradoras, Belo Vale, etc. Mas tem outras tantas que sequer sabem onde o galo canta. Aliás, galo canta muito pouco em cidade mineradora, mas é preciso que o governo tenha sensibilidade, visão, respeito, noção de parceria, porque os municípios têm essa noção do Estado. Dá para fazer uma redivisão disso? É o que nós pleiteamos? Prefeito Zé Fernando, quer complementar? Quer complementar aquilo que o Juninho falou. A Vale está cumprindo o que o governo de Minas está indicando. Agora, é bom ressaltar que é muito importante se considerar que os recursos financeiros que serão utilizados pela mineradora Vale para quitar esse acordo são obtidos da exploração mineral que ela vai continuar fazendo nos nossos territórios. Bom, eu entendo que fica muito claro aqui, Juninho, nosso diretor-geral da MIG, também ao prefeito Zé Fernando, há aqui, portanto, um apelo dirigido ao governo de Minas para que tenham um olhar diferenciado para as cidades mineradoras. Por uma razão muito simples, é porque o nosso recurso não é renovável. Nós não plantamos café, nós não plantamos soja, nós tiramos uma riqueza do terreno, do território, minera o território e, infelizmente, essa riqueza ela não nasce de novo, ela vai-se embora e eu cresci vendo os trens da Vale descendo cheio de minério no vagão e eu nunca vi ele voltar cheio, ele desce cheio e volta vazio, sabe? Então, essa é a realidade do município minerador, creio que essa audiência ela ajuda a ilustrar isso e, mais importante do que todas essas questões, há mecanismos para que a gente possa reverter um pouco essa situação. Dentro disso, prefeito, eu queria te fazer também uma provocação que eu considero importante, que é a questão da Lei Candir. O Juninho falou muito bem aqui, a Lei Candir ela é uma legislação federal que ela isenta aqueles produtos que serão exportados, os produtos de exportação dos tributos, mas ela faz isso indiscriminadamente, então ela isenta tanto o avião, o celular, o chip de computador, o café e o minério de ferro. Então, desde produtos com alto valor agregado até um produto primário não renovável como o caso do minério. Sobre esse tema, o senhor tem alguma observação que eu considero importante, prefeito? Eu vou definir, eu vou definir a Lei Candir em duas palavras. A Lei Candir desindustrializou o país e quebrou o Estado de Minas Gerais. A partir do momento em que nós abrimos mão de uma receita que hoje, depois de 23 anos, soma-se em torno de um trilhão, um trilhão de renúncia de receita. Esse um trilhão pode-se fazer uma apuração, 70% é a exportação de minério de ferro. agora, esse benefício é apenas para a indústria chinesa, japonesa e americana, mas sobretudo a indústria chinesa. E esse benefício não se estende à indústria mineira, não se estende à indústria brasileira. Então, em função disso, cria-se uma cadeia produtiva para fora do Brasil. Então, o que nós temos é que acabar com essa Lei Candir para que a gente passe a industrializar o nosso produto aqui dentro, gerando uma competitividade internacional. E, além de criar condições para que a gente industrialize o nosso produto aqui. Eu estava conversando com o presidente do sindicato da indústria de ferro aqui de Minas Gerais, o Sindiferro, doutor Fausto, ele está comprando ferro na Bahia, minério de ferro na Bahia, porque não tem oferta de minério de ferro aqui em Minas, tudo vai para a China, isento de CMS. Então, essa questão da Lei Candir, acho que já passou do tempo de ser revista. Foram 23 anos beneficiando a China em detrimento da indústria nacional. Nós temos dois tipos de indústria, a indústria que tira minério e a indústria que beneficia minério. A indústria que tira minério está indo muito bem, a indústria que beneficia minério aqui dentro do Brasil não está indo bem, mesmo porque ela não tem os incentivos que a indústria chinesa tem. O Estado brasileiro com a Lei Candir beneficia a indústria chinesa em detrimento da indústria nacional, gerando emprego e renda lá fora. Agora, isso é péssimo para o Brasil, mas é assim, destruidor para Minas Gerais. Se é ruim para o Brasil, é destruidor para Minas Gerais. Isso tem que acabar. E tanto é que o governador Anastasia, quando virou senador, percebeu isso claramente. Um dos primeiros projetos que ele fez foi de acabar com a Lei Candir para exportação mineral. Ele viu como governador onde está o furo. O furo está aí. Está absolutamente claro que não dá para ficar colocando ICMS na conta de luz do cidadão mais. Não dá mais para colocar ICMS no telefone celular, que eu pago em torno de 30% de ICMS em cada conta de telefone celular. Agora, você isentar o ICMS para siderurgia para o empresariado chinês e continuar taxando o empresariado brasileiro, e essa renúncia gerou um trilhão de não receita ao Estado de Minas Gerais que eu tenho certeza, isso impactou nos investimentos do Estado. Eu tenho certeza que isso foi um dos motivos principais, se não motivo principal para a gente ficar parcelando salário de servidor. Tem que acabar com essa questão. Isso é uma questão da Amig. A Amig tem essa bandeira. Qual que são as bandeiras da Amig? A bandeira da Amig é acabar com a lei para exportação mineral. A bandeira da Amig nesse momento que nós estamos aqui é tentar sensibilizar o governador com relação a essa questão do acordo da Vale para incluir as regiões mineradas em programas de diversificação econômica, que nós vamos começar a pensar a diversificação econômica em Itabira logo no anúncio da exaustão, não no início, como tem que ser da implantação da atividade mineradora. Hoje, sobretudo depois dos desastres de Brumadinho e Mariana, não tem mais espaço para uma mineração que não tenha no seu DNA a sustentabilidade, que não tenha no seu DNA a incorporação das pessoas, das regiões, e que a gente possa sair dessa minerodependência, que a gente faça outra proposta da CEFEI com essa lucratividade absurda, como bem disse o Juninho, esse acordo foi pago com um quadrimestre, não foi não, Juninho, foi com um trimestre, foi com um trimestre. Então, nós temos que começar a afirmar aquilo que Arthur Bernardes, o ex-presidente Arthur Bernardes falava, minério não dado a safras. Quero terminar agradecendo a oportunidade, Bernardo, que você é uma grande esperança para as nossas cidades mineradas, para os nossos municípios mineradores, a sua presença aqui, para colocar na agenda aquilo que dá o nome ao próprio Estado, Minas Gerais. Minas Gerais é o único Estado do país que tem no seu próprio nome essa atividade econômica, que infelizmente, que infelizmente, hoje a gente vê com qual o legado que está deixando essa atividade aqui em Minas Gerais, sobretudo com essa questão da lei Candir. Então, essa é a reflexão que eu acho que todos nós mineiros devemos fazer, mas, sobretudo, no ponto pontual, fazer um apelo ao governo do Estado que inclua nesse Acordo da Vale um programa de diversificação econômica para os municípios e regiões mineradas, uma vez que, quero ressaltar novamente, que todos os recursos financeiros que serão utilizados pela empresa Vale para quitar esse acordo são obtidos da exploração mineral que continuará fazendo nos nossos territórios minerados. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Zé Fernando, presidente aqui da Amig, representa as cidades, os municípios mineradores de Minas Gerais e do Brasil pela clareza da sua fala, tratou aqui num tema central do Estado de Minas Gerais, nós não estamos falando aqui de um tema de uma única cidade ou de um único setor. De fato, eu também não enxergo como recuperar a base fiscal do Estado de Minas se não houver uma revisão nos critérios da Lei Candir. Infelizmente, a compensação que foi prevista na lei não aconteceu, só aconteceu a isenção. A compensação nunca veio e o que ficou para a gente é um prejuízo trilionário, não é nem bilionário, é trilionário. Então, Minas Gerais, sobretudo Minas, Rio, Pará, estão pagando um preço muito alto pela aplicação dessa lei, porque nós temos recursos não renováveis, recursos naturais não renováveis e, é o que o senhor falou aqui com muita clareza, estamos incentivando, sim, a indústria chinesa que tem desenvolvido muito bem ao custo da indústria nacional que tem ficado para trás. Quero perguntar ao nosso convidado também, o Juninho, se tem alguma observação final, Juninho. não só fazer um agradecimento em nome da amiga, o Zé já fez o agradecimento, mas nós fazemos questão de reforçar, toda vez que a gente tem temas que são tratados de forma coletiva, eles ganham força, ganham notoriedade, etc. E reafirmar aqui o que a gente fala lá há 30 anos. E eu acho que a maturidade que também teve que vir ou pelos resultados, tantos positivos quanto ao segmento, a todos que participam deles é que não há município minerador adversário de empresa mineradora. Não há município minerador que não quer que a atividade de mineração vá bem. Quando são iniciadas as audiências públicas, os processos de licenciamentos ambientais que ocorrem no Estado, como agora estão acontecendo em algumas novas cidades que vão se tornar mineradoras, como um projeto que vai para o norte de Minas e que agora com a possível chegada da Fiol, aquela ferrovia que vai vir da Bahia, vai dar mais competitividade ao norte de Minas e escoamento de material, vai poder acontecer pelos postos da Bahia também, etc. Amigo, é a primeira a se colocar a favor da atividade, é a primeira a incentivar, a primeira a dar testemunho de que as cidades mineradoras têm boas rendas per capita, de que tem bom IDH, etc. Claro que nós somos a favor da atividade. Então, quando a reflexão de uma audiência dessa, a fala do nosso presidente e de outros prefeitos sobre a lei Candir, não pode, não deve, não vale a pena ser ouvida e nem projetada na cabeça de quem quer que seja do segmento, quando assim, os municípios querem prejudicar o segmento. Não se trata disso, é imaturo falar isso, não se mata a galinha dos ovos de ouro. Agora, nós estamos fazendo uma discussão decente, madura, eficaz, mostrando a partir de que teto que vai se aplicar a lei Candir. Onde que dá? O que realmente tira a sua competitividade do mercado mundial? Que prejuízo que eu posso trazer para você? Que mineral que cabe e que mineral que não cabe? De que forma que é? Não pode ficar como está. Mas não é uma fala inconsequente dos prefeitos, das cidades, não é, é uma fala para abertura, não é, Zé, é do diálogo, para conversar. Olha, impressionante, viu, Joninho, nós estamos tentando um diálogo com o governo de Minas já há algum tempo. Eu já estou há quanto tempo na presidência da Amiga, Joninho? Três, quase quatro meses. Quatro meses. Nós estamos tentando uma conversa exatamente para expor essas questões com o governo de Minas, que continua com aquela máxima de não é comigo, não estou não sei do que se trata, eu não sei o que está acontecendo com a falta de... Você sabe que tem uma... Eu aprendi com o meu pai, Bernardo, uma frase do Bernardo... Bernardo, não, do Benedito Valadares. Benedito Valadares falava que nos momentos de crise ou nos momentos importantes da política, isso é uma questão de Minas, Minas sabe ouvir. E ele falava, vou ficar rouco de tanto ouvir, vou ficar rouco de tanto ouvir. Eu acho que está faltando a sensibilidade dos valores, do resgate desses valores para a política mineira. Eu tenho saudade de uma época que eu não vivi. Sabe? Tenho saudade da época que eu não vivi. Porque o que eu estou vivendo hoje é uma falta completa de valores, de valores simples. Sabe? Valores de humildade, de respeito, valores de solidariedade, valores de saber ouvir, saber escutar, até mesmo para poder entender. Porque ninguém sabe sabendo, ninguém nasce sabendo. As pessoas precisam, ainda mais quem está no governo. Eu já estou há quatro mandatos do governo. E a coisa que eu mais faço é ouvir, Juninho. Ouvir e se colocar no lugar do outro. Sabe? se colocar no lugar do outro. E eu fico vendo esse governo de Minas se colocando no lugar dele próprio. Sabe? Eu vou colocar, se coloca no próprio umbigo. Não consegue sair do próprio umbigo para ver a necessidade do outro. Você está entendendo? E eu fico, sabe, depois que eu vi algumas questões aí que assustaram, né, Juninho? Algumas questões aí que nos assustaram com relação à condução da maneira com que tem conduzido sobre todo esse acordo do governo de Minas. Porque nós estamos, eu vejo que o Brasil é o país do amanhã e Minas é o país do amanhã também. Sabe? Não existe planejamento. Não existe uma visão de longo prazo. Qual que vai ser a produção? A China sabe quantos que eles precisam de aço para os próximos 20 anos. E onde que eles vão obter esse aço do nosso minério? E é claro que com esse benefício que o governo brasileiro dá para a China, é óbvio que eles estão avançando bem. E acoplaram o seu projeto de desenvolvimento ao nosso minério em ferrovias. Eles integraram o país em ferrovias. Sabe? Dentro de um programa de desenvolvimento nacional. Que é isso que falta para o país. E nós temos o nosso minério que vai acabar. Quando acabar nós vamos importar. E é o que está acontecendo agora com o Sindifer. Eles estão importando, me falaram, minério da Bolívia. Porque está faltando minério para Minas Gerais. Porque o minério de Minas Gerais já tem um destino certo para a China. Não existe. Inclusive, eu já te mostrei essa lei de 1919. Uma lei de 1919 da Assembleia Legislativa de Minas. Criando uma cota mínima para o minério de ferro em Minas Gerais. Para o desenvolvimento da siderurgia brasileira. Que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pensar a industrialização do nosso produto aqui dentro. O Brasil tem que crescer para dentro. A nossa matéria-prima tem que ser um instrumento para que a gente industrializa e cresça para dentro. Desenvolvendo a industrialização emprego e renda e impostos também. Agora não. O que se faz e o que se fez nos últimos 35 anos foi crescer o nosso produto para fora. Gerar uma riqueza na China. Gerar um desenvolvimento econômico na China. ao contrário de fazer isso aqui dentro. É muito triste prefeito quando a gente eu estive com o senhor em reunião com o presidente do Sindifer que é o Sindicato das Indústrias do Ferro de Minas Gerais e ele nos relatou a dificuldade que as empresas de Gusa tem hoje de obter a sua matéria-prima. Então é exatamente esse relato. Nós estamos vendendo sem tributar e aquele que está querendo industrializar o ferro em Minas Gerais tem que importar e paga o imposto. Então aqui nós estamos com a política ao contrário. É melhor vender para fora sem pagar imposto do que industrializar o produto aqui dentro que fica mais caro e aí acaba e não tem a matéria-prima. Além da renúncia de receita que quebrou o Estado de Minas Gerais por que eu vou isentar a China ou a siderúrgica chinesa e jogo uma tributação inviável para o povo pagar pega a sua conta de luz para você ver quanto que você está pagando de ICMS. Entendeu? Estou te falando isso no dia a dia. Enquanto isso há uma isenção para a China que soma-se nos últimos 23 anos um trilhão. É aí que tem é aí que mora é aí que mora a solução. Porque começa a vir solução de tudo quanto é jeito. Eu nunca vi o governador falar sobre isso. Nunca vi o governador falar sobre isso. Já está terminando o governo. Esse negócio de secretaria da fazenda também está muito complicado aqui em Minas. Negócio meio um critério técnico que eu realmente caí da cadeira na semana passada. Mas isso não vem ao caso. Isso foge ao assunto que está em pauta. O assunto que está em pauta é a inclusão dos municípios minerados no acordo da Vale. Se é possível e dentro da inclusão nós temos uma proposta que é diversificação econômica. acabar com a minerodependência. Gerar emprego e renda nos territórios minerados além da atividade mineradora. Pensar sobre a vida dessa atividade nas regiões. Que ela não seja um instrumento para como várias cidades e as cidades mineradoras que viraram às vezes cidades fantasmas. eu quero agradecer mais uma vez nosso prefeito Zé Fernando ao diretor geral ex-prefeito de Itabirito também o Juninho a presença do ex-prefeito Leres também do ex-prefeito Christian de Morro do Pilar que também é um município que está recebendo empreendimento importante no setor da mineração dizer espero que essa audiência ela repercuta no governo e em Minas Gerais nós estamos aqui de novo tratando de um tema central para o estado de Minas está na nossa história está na nossa cultura está no nosso nome e nós não podemos abrir mão nós somos mineiros porque mineramos nós ficamos com os territórios minerados e precisamos corrigir as distorções porque os problemas das cidades mineradoras são graves são urgentes e aqui é o espaço do debate para encontrar soluções então prefeito eu te agradeço agradeço imensamente pela participação assim como agradeço a presença e a participação do Juninho que nos abrilhantou aqui com uma aula uma verdadeira aula é um conhecimento tanto técnico teórico quanto prático então conhece esse dilema no dia a dia quero registrar aqui Juninho porque também eu acho que é importante assim como a Amig como o Zé Fernando eu também sou a favor da mineração eu não sou contra a mineração mas a gente quer que a mineração tenha de fato que ela seja uma indústria sustentável uma indústria que deixe a renda e a riqueza para os territórios onde ela atue e não apenas uma indústria predatória que leva a receita embora e depois deixa aquele território numa situação muito difícil então agradeço aqui a presença de todos vocês quero aqui registrar como fruto dessa audiência pública dois requerimentos eu vou ler apenas não vamos submeter a votação hoje mas eu quero ler esses dois requerimentos primeiro requerimento em comissão número 9.127 de 2021 ao deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alinhado ao regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado do Governo Segove pedido de providências para que seja encaminhado a esta Assembleia Legislativa o projeto de lei complementar com vistas à criação do fundo de exaustão e assistência aos municípios mineradores previsto no parágrafo 3 do artigo 253 da Constituição do Estado de 1989 com o objetivo de promover a diversificação de sua economia e a garantia de permanência do desenvolvimento socioeconômico Sala das Comissões 21 de junho de 2021 basicamente aqui o que a gente está querendo é que a lei a Constituição do Estado de Minas Gerais tenha efetividade com a criação desse fundo previsto lá há mais de 30 anos e que não saiu do papel e aproveito também com base nas informações que nós recebemos o requerimento número 9.128 de 2021 o deputado que ele subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3º a linha E do regimento interno seja encaminhada ao diretor presidente da Fundação Renova em Belo Horizonte pedido de informações com relação às medidas já realizadas e previstas voltadas para a promoção do desenvolvimento da diversificação econômica dos municípios dependentes da atividade mineradora no Estado de Minas Gerais que foram impactados direta ou indiretamente pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015 esse requerimento se justifica infelizmente na condução como a Fundação Renova tem feito todo o processo de reparação que tem ficado muito aquém das necessidades e das expectativas eu vou solicitar um requerimento também via amig viu Joninho depois dessa audiência pública vamos nos reunir com relação a ouro preto será muito bem-vindo prefeito então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a presidência